Oi gente, tudo bem? Felipe Gabriel Aventuras mais uma vez Estou aqui com minha esposa, né? E minha princesa Gabrieli Oi gente, tudo bem? Oi gente, tudo bem? Hoje a gente está aqui no mercado, pessoal, vamos mostrar aí, fazer umas comprinhas aí pra vocês hoje, né? Estamos aqui no Atacadão dia a dia A gente vai mostrar um pouquinho aqui do mercado aqui da nossa cidade aqui pra vocês Aí é isso aí, pessoal, eu queria pedir a cada um de vocês aí que não é inscrito no canal Que vocês possam estar se inscrevendo, deixando o like aqui pra gente, tá bom, pessoal? E compartilhando para que outras pessoas possam estar vendo o conteúdo da gente também E é isso aí, pessoal, vamos mostrar aqui um pouquinho do Atacadão dia a dia aqui pra vocês O mercado aqui da nossa cidade Aí galera, aqui é o Atacadão dia a dia, né? É o Atacadão aqui da nossa cidade A gente vai entrar lá pra comprar algumas coisinhas, né? A gente vai estar mostrando um pouco do... Um pouco do mercado aqui da... De um dos mercados aqui da nossa cidade, né? Aí eu queria pedir a cada um de vocês aí que não é inscrito no canal Que vocês possam estar se inscrevendo, né? Deixando o like aqui pra gente, tá bom, pessoal? A gente vai entrar lá Vou mostrar um pouquinho pra vocês Quero mandar um abraço aí pra todos os nossos inscritos do canal, pessoal Aí tá vendo minha... Lá vem minha princesa, minha esposa, né? Mais minha filha Pra levar minha filha no banheiro Oi, meu amor Oi, meu amor Oi Vou pegar o carrinho, né? Uhum Ah... Fala oi, pessoal, pô Oi, gente, tudo bem? Quer fazer umas comprinhas agora, né? Uhum Ah... Fala oi, pessoal, aí... Pra minha esposa aí, né? A gente vai entrar lá pra... Pra comprar algumas coisinhas Vamos mostrar aí pra vocês um pouco aí do... Mercado aí da nossa cidade E aí, pessoal, olha pra vocês ver o tanto que esse atacadão aqui é grande, ó E aí, né, gente? Aqui tá minha esposa aí, mais minha princesa Aqui é o lugar que ficam as bebidas, né? Os refrigerantes Olá, Longinac, um real Oi, pessoal Ei, moço Aqui é a parte só das bebidas, pessoal Aqui é o que a pessoa verifica o preço, né? Aqui é a maquininha Não se pode escolher no suco Minha filha ali tá... Minha filha tá atacando ali o salgadinho Ela tá enchendo o carro, hein? Com o salgadinho dela Aqui é a parte dos arroz Arroz, feijão, açúcar, essas coisas Aí, pessoal Aqui é a parte dos salgadinhos Aí, pessoal, mais uma vez aí, ó Vocês que não são inscritos no canal, né? Queria convidar cada um de vocês aí a tá se inscrevendo no canal da gente Felipe Gabriel Aventuras E o próximo vídeo, pessoal A gente vai mostrar, a gente fazendo frita aí pra vocês aí, viu, gente? A gente vai tá fritando a nossa tilapa aí pra tá mostrando pra vocês, viu, pessoal? Olha pra vocês verem o tamanho desse atacadão aqui, pessoal O mercado é bem grande Minha princesa pegando os arroz Vai pegar mais Vai pegar mais É, aqui é a parte de feijão, pessoal Olha pra vocês verem o preço do feijão aqui, gente, ó E aí, se o feijão da região de vocês aí tá em conta também Aí, pessoal Aqui é a parte de 5 unidades, ó A partir de 5 unidades fica o preço e preço aqui, ó Aí, vocês comparam aí o preço do feijão aí na região de vocês Olha aí, pessoal, o preço do arroz também, ó Vou mostrar pra vocês aqui, ó A parte de 6 unidades Fica a 19 reais e 49 centavos Qualidade do arroz aí, pessoal Aí, vocês veem se tá compatível com o preço do arroz aí da região de vocês, pessoal Deixa aí no comentário pra gente Eu digo isso porque a gente sabe que em cada região os valores são diferentes, né, pessoal Nem sempre os preços são iguais, né Aí, vocês deixem aí no comentário aí pra gente saber se tá o mesmo preço aí da sua cidade Aqui a gente tá na parte do óleo, né, pessoal Vamos ver o preço do óleo aqui Olha aí, pessoal Olha o preço do óleo aí, ó Aqui é a partir de 6 unidades também, né Que fica esse preço aí, ó Se você for levar só uma unidade Fica 7 7 e pouco, né Mas a partir de 6 unidades fica 6 e pouquinho Esse aqui é o atacadão da nossa cidade, gente A minha princesa aqui Deve tá caçando algum biscoitinho Aqui é a parte dos amedopãs, pessoal Não sei se vocês conhecem aí Se tá aí no região de vocês Amedopãs, esse aqui, ó Aí tem várias qualidades, né Aí deixa eu mostrar o preço aqui pra vocês A medopãs, uma unidade aí, pessoal Aí minha esposa tá espalhando dela aqui Ela gosta desse aqui, né Aí minha princesa também tá espalhando dela É isso aí, pessoal Esse é o atacadão aqui da nossa cidade, ó É como eu falei pra vocês Hoje não... Não teve pescaria não, pessoal Mas vamos mostrar aqui um pouquinho do... Um pouquinho do atacadão aqui da nossa cidade, né Pra minha esposa lá atrás Minha princesa E... Eu queria pedir mais uma vez, né A vocês que não são inscritos no canal aí, né Eu peço que vocês se inscrevam aí Deixa um comentário pra gente Dizendo o que vocês estão achando do conteúdo da gente, né, pessoal É, você que não é inscrito Eu convido a tá se inscrevendo E eu queria mandar um abraço aí pra todos os nossos inscritos aí, viu, pessoal Obrigado pela paciência aí de vocês estarem assistindo o conteúdo da gente aí, viu Vamos dar um grande abraço aí pra cada um de vocês E é isso aí, pessoal Vamos gravar o próximo vídeo aí pra vocês aí De uma... Frita numa tilápia, né, pessoal Pra tá mostrando pra vocês aí Aí vamos fazer um baião de dois Com feijãozinho verde Que é muito bom A gente vai... Mostrar pra vocês aí, pessoal Aqui, pessoal Aqui é a parte dos... Dos peixes, né Olha aí, pessoal Olha pra vocês verem o... Os peixes bonitos que tem aqui, gente, ó Vou mostrar pra vocês aí, ó Aí eu vou levar umas tilápia aqui, pessoal E... No vídeo anterior a gente não conseguiu, né Tá pegando lá Olha o tempo que é fresquinho, ó, gente As tilápia daqui, ó Aí eu no vídeo anterior a gente não... Não conseguiu pegar, né Tá no... No rio Mas eu vou levar umas tilápia aqui Pra gente tá fazendo o frita aí Pra tá mostrando pra vocês, né, pessoal? Ó o pessoal também desse É minha filha mostrando isso aqui, pessoal Olha que peixe bonita aí, gente, ó Olha que peixe bonita aí, gente, ó Aí tá aqui, ó O peixe dos peixes Minha esposa aí Minha filha Dá uma olhada nos peixinhos Ai, pessoal, pra vocês verem Aí tem um surubim aqui também Eu tô vendo tudo quanto é tipo de peixe, ó, pessoal Olha esse aí que minha esposa tá... Esse que minha esposa tá pegando aqui é o... É o... Que peixe é esse aqui, meu? Eu esqueci... É... Tambaqui, pessoal Esse aqui é o tambaqui, né? Aí tem a tilápia aí Você gosta de um peixinho frito, amor? Eu adoro peixe É, meu amor? A gente vai fazer um peixe ao molho uma hora, né, meu amor? Pra mostrar pro pessoal, né? É isso aí, meus amigos, ó Olha isso aqui, a parte dos peixes, né? Aí aqui é das carnes também, ó Aqui tem todo tipo de carne aqui, pessoal Todo tipo de carne aqui, vocês... Vocês encontram aqui Olha esse... Olha o tamanho desse atacadão aqui, gente, ó Ele é enorme Aqui tem umas carnes aqui também, ó Carne, manhocas, tem tudo quanto é... Tudo quanto é tipo de carne aqui Vocês acham que nesse atacadão aqui, pessoal? É o atacadão dia a dia, ó É o atacadão aqui da nossa região Aí, pessoal Minha esposa tá pegando aqui As tilápias Olha que tilápia bonita aqui, pessoal Esse aqui já é do frito, já, né? A gente tá mostrando pra vocês verem, pessoal Vai tá uma delícia, gente Só não tá com isso É, meu amor? A tilápia fresquinha, pessoal Olha que bonita Ah, esse daqui já é do frito, né, amor? Esse aqui é É do frito, mano Olha aí, gente Olha aí, pessoal Olha, pessoal Tanto que vê isso aqui, ó É que tem um viveiro lá dentro, pessoal Ele já pega Quando tá acabando aqui Já vai pegando Já vai colocando aqui, né? Tá, a pessoa tá escolhendo o que quiser, né? Fresquinho, olha aí, gente Olha pra vocês verem, ó Olha pra essa peixe bonita Aqui é bom que você pode escolher o peixe que você quiser Aí você se inscreve no canal aí, pessoal E deixa o like, viu? É isso aí, pessoal E o frito vai sair, meu amor? Vai, com certeza Já tá saindo Ó, é isso aí, pessoal O frito dessa vez vai ser bacana Só o ouro, pessoal Olha aí, pessoal Essa parte aqui é que fica a mandioca Nossas costelinhas aí, ó Aqui é frango Aí tem todo tipo de... Até pizza, né? Você acha que dentro aqui Tem todo tipo de coisa que você acha que dentro desse mercado aqui, pessoal Ali é a parte que fica o... Esse negócio de comer com pão, né? Presunto Aí, gente, ó Aí minha esposa tá ali, ó Olha a minha princesa ali Aí, pessoal Aqui é a parte dos frios, né? Aqui se acha... Aqui se acha todo tipo de coisa, pessoal Olha a pena que é grande esse atacadão aqui, gente Lá na frente, aquela parte das verduras, das frutas Lá na frente ali, pessoal Aí lá vem minha esposa, minha princesa ali Olha aí, pessoal Aqui é onde tem umas... As carnes salgadas, né? Pra pôr no feijão Pé de porco Esse negócio, mas... Mas é... E fazer feijoada, né, pessoal? Aí aqui é a... A parte dos ovos Aí, pessoal Aqui é a parte das verduras, né? O alho As temperas Ali é... A balança, né, pessoal? Tudo que você... Você vai pegando de fruto e de verdura Você já vai pesando aqui nessas balanças aqui, ó Aí só vai lá pros caixas lá na frente lá e... E paga, né? Aqui é o cheiro verde Olha aí, pessoal Aqui é as partes que fica o cheiro verde, né? Tudo empilheirado aqui, ó Tudo arrumadinho Aí você vê, você vai lá pra tudo isso Contra o outro E as pacotinhas Aí tem cold Tudo quanto é coisa aqui Isso aí Você acha que nesse mercado tem? Não É isso aí, pessoal Aqui é A minha esposa Mãe aqui lá na frente Era meu trabalho Pra empurrar o carrinho dele ali Que a roda travou Aí ele conseguiu sair Olha ele lá Aqui é as melancia É isso aí, pessoal Isso aí É o atacadão aqui da... Da nossa região aqui Aí tá minha esposa ali Põendo o limão Tá barato o limão, hein, meu amor? Tá baratinho, irmão Tá, meu amor Com o papo, bota no peixinho pra nós Oi, meu amor Com o papo, bota no peixinho pra nós comer Olha aí, pessoal A minha esposa Colocando os limãozinhos aqui Pra... Colocar no frito, né, pessoal? É isso aí, pessoal Esse é É o dia-a-dia nosso Aqui na nossa cidade, né, gente? Eu pedi mais uma vez E aí, pessoal Vocês que não são inscritos no canal, né? Vocês possam estar se inscrevendo aí, né? Deixa o like aí pra gente, pessoal E compartilha, né? Pra outras pessoas tá... Tá vendo, né? Os conteúdos da gente Aqui a... A parte dos corpos, ó, pessoal Aí eles vendem aqui Tanto a banda quanto a inteira, né? Aí vem descascado também Esse aqui já é descascado, ó Aí espando a bandejinha As... As bandas Lá vem minha... Minha filha com a Nutella dela, pessoal Ela é apaixonada por Nutella Aí tá escolhendo aqui a... A Nutella dela, pessoal Dá um abraço Aí, pessoal Aqui é a parte aqui que vocês encontram bolo Tem tudo o contexto de bolo aqui, pessoal Pão fresquinho ali, ó Deixa eu mostrar pra vocês Aí, pessoal Aí tem todo tipo de pão aqui, ó Tem todo tipo de bolo aqui, pessoal Se vocês acharem aqui, tá... Vocês encontram aqui, ó Aí tem uns salgadinhos Pra vocês... Pra vocês verem, pessoal Tanto que é grande aí, ó Essa tacadão, né? É isso aí, gente Aí vocês deixam no comentário aí, pessoal O que vocês estão achando aí do... Do conteúdo da gente, viu? E o que que precisa ser melhorado aí Pra que a gente possa tá levando o melhor conteúdo possível aí pra vocês Viu, pessoal? Aí tá minha esposa aqui Minha princesa É isso aí, minha gente Aí, pessoal Aí, pessoal Essas são as comprinhas nossas aí, ó Que eu tô mostrando pra vocês Olha aí, gente Aí, gente Aí tem a parte dos leites ali também, ó Aqui, ó Tem todo tipo de leite aqui, ó Aqui é a parte que fica só os leites, ó, pessoal Vou mostrar pra vocês aí, ó Aí, todo tipo de leite aí, gente Olha aí, pessoal Olha aí, pessoal O preço do leite aqui Vamos dar uma olhada aí Tá... A parte de 12 unidades tá... 4,49, né, pessoal? E uma caixa, né? Aí uma unidade só tá 4,59 Os leites de caixinha, né? Você gosta de leite? É isso aí, pessoal Aí... A gente tá aqui minha esposa Minha filha Aí as coisinhas que a gente comprou, né? Falar alguma coisa, meu amor? Oi, pessoal É isso aí Deixa o like, viu, pessoal? Comenta É isso aí, né, gente E aí... O vídeo da gente hoje foi esse aí, né? E eu queria agradecer, né? A cada um de vocês aí E... Pedir que Deus abençoe a cada um de vocês aí, pessoal Que vocês são inscritos no canal Que Deus dê muita saúde Muita paz Pra cada um de vocês Esse foi o vídeo nosso de hoje aí, né? Mostrando... A gente fazendo as cumprinhas aqui No atacadão Da nossa cidade E... A gente já tem uns peixinhos do frito Nosso garantido aí, pessoal Do próximo vídeo, né, amor? Com certeza Até o limãozinho Os ingredientes Tudo certinho, né? E... É isso aí, pessoal Eu queria agradecer a cada um de vocês E... E pedir a vocês que não são inscritos no canal aí Que vocês possam estar se inscrevendo, né, meu amor? E deixando o like pra nós aí, pessoal E... Desde já eu agradeço a cada um de vocês aí E... Fiquem em paz Com a proteção de Deus aí E até o próximo vídeo aí, pessoal Com fé em Deus Em nome de Jesus Fui! Fui!